boa noite galera tudo bem bom vou fazer um post agora vou explicar para vocês o porquê que eu tive e não tive a comemoração do ano novo 2019 aqui bem tudo acontece pelo seguinte bom todo mundo sabe que china hong kong macau é tudo um país só correto teoricamente é um país porque é regido são províncias chinesas só que tem administração independente bem eu fui para hong kong comemorei o ano novo assistiu fogos artifícios lindo maravilhoso muito bonito com som isso que é legal e aí taís e aí marcelo tudo bem bom eu só vou explicar para vocês é o seguinte que eu tive sim o ano novo chinês ano novo né aqui na china em hong kong só que eu tô na china voltei eu tava na china em hong kong e agora eu tô na china na china e hoje é um dia normal aqui não se comemora o ano novo aqui se comemora o ano novo lunar então aí eu acabei tendo um ano novo lá mas não tem aqui desse lado é bem interessante né a um país que é controlado é a hong kong macau ele tem uma organização totalmente independente tem presidente lá tem leis polícia tudo independente ele não é coligado com a polícia local aqui da china e lá eles têm a liberdade de expressão religiosa tem a liberdade de manifestação tudo que quiser só que aqui na china já é diferente então é isso eu acabei comemorando realmente um ano novo aqui e aqui na china hoje aqui é um dia normal de trabalho é que agora tá tarde já sair para andar de bike aqui é frio inverno é para quem vai viajar aqui para a china é o seguinte em beijin xangai já tá nevando e lá pra cima pior ainda e aqui no sul essa semana especificamente a temperatura caiu muito temperatura aqui tá chegando aos 5 graus celsius e tem dia que desce mais especificamente essa semana a noite está chegando aos 7 graus 5 graus aqui isso aqui é um é um complexo de mercado tipo a isso aqui tá tudo fechado agora porque aqui já é tarde mas aqui poderia ser considerado que é feirinha da madrugada tudo isso aqui são vários prédios várias unidades e aí é eles abrem bem cedo aí não porque hoje é feriado porque aqui não é feriado é um dia normal de trabalho tá hello hi bom então mostrando só para vocês um pouquinho aqui da do primeiro dia de trabalho aqui do nosso calendário né normal e da china é um dia normal não teve nenhuma festividade em especial aqui e é isso aqui é um bairro um bairro normal em cima é tudo residência embaixo é tudo comércio é tudo comércio aqui embaixo essas motinhos elétricas vocês estão escutando a buzina a buzina no começo alguns anos atrás eu eu não sabia o que que era bem no começo uns oito nove anos atrás achava que tava xingando sei lá ou chamando alguém né mas de fato sim ele tava chamando alguém ele é um moto táxi ou bicicleta elétrica táxi então ele fica buzinando o tempo todo pra catar cliente então qualquer pessoa qualquer pessoa ou onde ele tiver ele fica buzinando então é terrível é horrível isso aí é um é uma bagunça uma chama é fica fica tô perdendo até a língua portuguesa lá pra você ver qual é que fala mais alguém me ajuda aí escreve aí que chama é perturbando né fica incomodando fica incomodando toda hora ó isso aqui como eu falei pra você vou mostrar isso aqui é realmente é chato mas ó lixo isso é lixo isso é lixo que que eles fazem é um restaurante ali ó ó como é que eles estão cozinhando uma panela gigante latas de garrafa pet de óleo ali tá preparando comida ali ó ó isso aqui ó cheio de comida é é bem chato né isso aí mas é o que você vê Oi Gracimar tudo bem e aí Jaime beleza ala boni tudo bom como é que tá aí em Nova York tá muito frio Nova York Ah com certeza tá bem mais frio do que aqui né deve tá nevando aí Nova York aqui tá por volta de 5 7 graus hoje tá um pouquinho melhor ainda ainda deu pra mim sair pra andar um pouquinho de bike e é feriado né e então tô aqui dando uma caminhada noturna amanhã começa a retomada dos trabalhos bom o meu português tá começando a perder o vocabulário então vai estar toda hora falando ó conjugações verbais errado talvez o boni tenha até uma língua português melhor do que o meu né bem eu tô caminhando aqui tem lugares aqui com luz sem luz é isso só para mostrar para vocês ó vou virar a câmera aqui a prefeitura aqui já chegou aqui já o a fazer toda a parte de saneamento básico do bairro então a prefeitura a prefeitura já mandou fazer mutirão então tudo isso aqui ó tá vendo estão quebrando a cidade inteira mas quando eu falo cidade inteira ou bairro inteiro na verdade é uma cidade aqui né a cidade de long rua e o decreto da prefeitura falar assim já fez outros lugares chegou aqui então a cidade inteira inteira foi cortada para colocar aqueles dutos gigantes de saneamento básico então por onde você andar vai ter obras imagina assim que você tem um shopping center o estacionamento é gigante correto área aberta a prefeitura vai lá e começa a abrir rasgar é o estacionamento particular mesmo do terreno né porque como aqui a terra é do governo não é particular então ele vai lá invade o estacionamento e começa a rasgar todo o chão mesmo e implantar toda a rede de esgoto e é isso que está acontecendo como aqui você não tem um terreno terreno que é seu então não tem o que falar simplesmente a prefeitura vem começa a fazer o projeto e abrir e você vai ter obras no quintal da sua casa qualquer lugar não somente na rua é em terreno da vamos dizer que você tem um terreno grande um pátio grande na sua casa vai acontecer isso é Renato 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 Oi Renato tudo bem Pois é é isso ó isso aqui aqui é uma região de vender bicicletas elétricas tudo isso aqui são lojinhas de vender bicicletas vendas bicicletas aqui aqui ali tem uma casa de massagem já passei por aí outro dia pois é é isso aí obrigado Feliz Ano Novo aí pra galera todo mundo tá é vocês e bom agora aí no Brasil deve ser o que duas da tarde é a posse do presidente Bolsonaro agora é é Bolsonaro agora espero que tudo melhore né quem sabe quando melhorar eu volte pro Brasil que é sair do Brasil porque realmente é impossível de morar pelas questões segurança infraestrutura eu eu adoro falar né sobre isso infraestrutura é inaceitável que as olimpíadas já acabaram a copa já passou já teve uma outra copa né e não terminaram as infraestruturas básicas de metrô de trem o trem finalmente né para o aeroporto só que terminaram pela metade porque você ainda tem que pegar o ônibus não é isso para chegar até o aeroporto então infelizmente devido a tudo isso acabei tomando decisão há quase dez anos e saí foi embora vim para a Ásia soltar um desafio para vocês aí duas horas duas horas duas da tarde obrigado é que eu tô com a outra mão aqui empurrando a minha bicicleta tá então não consigo olhar o horário mas vou soltar um desafio para vocês que é notícia dessa semana na China alguém aí tem ideia de quantos quilômetros quilômetro mesmo de malha de trem bala na China alguém aí gostaria de chutar só para ter uma ideia assim básica básica de trem bala não tô falando nem de trem tô falando só trem bala e alguém aí sabe quantos quilômetros tem só de malha rodoviária de passageiro estamos falando só passageiro não estamos falando de carga no Brasil bem eu vou da última atualização pra vocês que foi dessa semana que eu tava assistindo o jornal aqui eu mais ou menos seis meses atrás quando eu tava no Brasil eu dizia que tinha 25 mil quilômetros vinte e cinco mil quilômetros de trem bala esta semana eu acabei de assistir o jornal e tem vinte e nove mil quilômetros de trem bala bom isso faz com que você se sinta assim bem com se sinta bem porque você vê as coisas funcionando diferente aí que muita coisa não funciona é uma coisa que o tem um dois primos que trabalharam lá na Embraer correto? e vocês sabem que a Embraer veio aqui pra China há mais de dez anos atrás pra abrir uma fábrica desculpa que não tem luz aí aqui na aqui né aqui na calçada a Embraer foi fez uma parceria pra abrir uma unidade fabril aqui na na China né e transferiram toda a tecnologia a China acabou de fazer o terceiro teste do voo do avião que eles vieram ensinar a China a construir terceiro já então o primeiro voo do primeiro avião já foi feito com sucesso já fizeram a segunda e o terceiro teste acabaram de fazer essa semana ou seja o Brasil ensinou a China a construir aviões com capacidade acima de 100 pessoas né que é o nosso MB 145 e a China já conseguiu copiar em todo esse tempo recorde e agora eles já estão agora fazendo os testes finais em breve em breve vão começar a fabricar assim que for aprovado pela FAA e etc né e tal o Brasil vai perder o posto de terceiro maior fabricante de avião acima de 100 pessoas vai cair pra quarto né porque a gente sabe que são os principais é né a Boeing a Airbus e depois a Embraer porque a Bombardier fazia executivas e aí vinha a Embraer aí ainda mais com essas negociação o Bombardier foi comprado pela Airbus no Migrano fizeram lá uma joint venture e a e a Boeing está querendo se associar com a Embraer né e aí vai sobrar só duas empresas de novo bom são histórias né só pra vocês saber que 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 a que a China já está fabricando avião que é uma tecnologia totalmente local brasileira nacional nossa e é isso que está acontecendo bom eu postei hoje de manhã um vídeo um vídeo na Apple vocês que ficam vendo as publicações no Facebook não sei se vocês viram que tem vários posts falando sobre boicote da China né dos chineses dos chineses boicotando a compra dos telefones da Apple e que e que estão dando bônus pros funcionários pras pessoas primeiro era estava dando bônus para funcionários aqui na China ou seja seu funcionário está com celular da Apple usando vamos dizer assim então a empresa vai dar um bônus pra ele falar você vai comprar da Huawei e estavam boicotando ah que por causa da guerra comercial entre China e Estados Unidos bem aí está cheio de post agora na internet falando sobre isso mas o mais engraçado que o meu post de manhã se vocês deram uma olhada lá depois é o seguinte eu propositalmente eu fui na loja da Apple hoje pra resolver uma questão a questão é a seguinte o meu telefone é um iPhone dual ou seja coloca dois sim card e o tray ou aquela aquela bandejinha quebrou ela é muito frágil então só pra vocês saber se alguém comprar esse esse modelo telefone que tem duas bandejinhas ela é bem frágil tem que manipular com cuidado é que no meu caso como eu viajo sempre tiro e coloco mesmo com dois chips tiro e coloco tiro e coloco acabou quebrando bom mas voltando pra história eu eu fui até a Apple a loja estava lotada lotada vocês podem ver o post lá lotado mas o mais incrível de tudo não é que estava lotado o mais incrível de tudo a loja estava lotada é de chineses só tinha chineses comprando é sério vocês vão ver lá depois do post só tinha orientais chineses chineses comprando produtos da Apple esse é o mais engraçado de tudo então assim logicamente que a gente como usuário eu sou ex funcionário da Huawei e tudo mas a questão é que é engraçado ver essas guerras comerciais aí tudo e o pessoal colocando esses posts falando disso falando daquilo eu resolvi colocar um post só pra mostrar que acontece é claro que em termos de quantidade Samsung a Huawei eles vendem muito mais tem muito mais modelos a Apple tem nessa nesse ano são três modelos novos mais dois do oito então três quatro cinco e mais dois do sete cinco sete modelos a Apple tem sete modelos de telefone sendo vendido no mercado atualmente aqui assim no mercado internacional a Huawei a Samsung tem centenas de modelo então logicamente que a quantidade é muito maior mas é isso ó é mencionando pra vocês é que aqui a luz agora não sei como é que eu vou ligar a luz ó eu vou tentar ligar a luz aumentei aqui deixa eu ver se eu vou virar a câmera virando a câmera e a luz tá aí vocês vou mostrar pra vocês que eles detonaram o bairro inteiro só pra fazer o saneamento básico isso aqui é um bairro um bairro residencial os prédinhos e aí ó estão cavando buracos esses tapumes aqui cheio de tapumes não dá pra ver porque a luz tá muito fraca mas o bairro inteiro cidade inteira tá em obras então eles estão cortando o chão cortando tudo pra colocar estão colocando rede de esgoto aqui ó vocês vão ver aqui os tubos de concreto aqui ó tubos de concreto os tratores aqui escavadeira tá aí então então aqui na china é o seguinte baixou decreto não tem choro acontece isso que é o isso que é o diferencial não é que nem em nossa terra aí que baixam decreto demora e e às vezes nem acontece aqui não aqui as coisas acontecem eu vou mostrar uma coisa bem engraçada tá vendo esse é essa empilhadeira aqui essa empilhadeira aqui na china é muito engraçado que tem muita gente que pega a empilhadeira sai andando pela rodovia pela rua e no pau mesmo correndo correndo olha aqui o outro empilhadeira eles usam a empilhadeira como se fosse um carro sai por aí andando na rua você vê a toda hora é é muito engraçado as coisas aqui na na china olha só esses corredores agora alguém quer morar num prédio vocês não vão conseguir enxergar muito bem não mas é o seguinte aqui são dois prédios não sei se vocês conseguem enxergar aqui lá em cima dois prédios esse aqui é um prédio esse aqui é um outro prédio o espaço entre um prédio e outro tem menos de um metro tá eu vou ver se encontro outra que tem uma tem uma fresta e a luz você imagina você abre a janela você dá de cara com o seu vizinho você consegue trocar as coisas olha me empresta uma panela olha esse aqui já tem mais de dois metros esse aqui agora é muito engraçado esse anterior aí e isso é muito comum por aqui você você morar realmente de frente pro seu vizinho ah esse aqui ele tem uma mini sacadinha mais ou menos um metro e meio de distância esse aqui entre o seu vizinho do prédio é vizinho do prédio mesmo é torre torres diferentes um do lado do outro fala Efraim e aí Priscila tudo bem? fala Daniel tudo jóia? e aí Chiu tudo bem? estamos aqui andando aqui é feriado então estou dando um rolezinho aqui está escuro porque estou andando aqui pelo beco que é mais interessante mostrar as coisas tá o bequinho aqui vou mostrar agora um viaduto é... infraestrutura novamente a... faz menos menos de quatro anos vamos dizer que mais ou menos três anos e pouquinho que começaram a construir essa nova linha de metrô tá? menos de quatro olha só a situação dela agora é esse viaduto aqui em cima a parte física pilar vigas já estão tudo pronto estações também já está quase pronto e como hoje já é dia 1º de janeiro 2019 a inauguração já está prevista para esse ano é... essa... essa linha de metrô aqui está sendo completada em menos menos de quatro anos ou seja, cinco né? ou seja, vai estar sendo construída ela com um tempo de basicamente quatro anos é inacreditável a velocidade e o planejamento que eles têm porque... como eu pego o metrô e vou lá para a cidade eles já tinham algumas estações ou vamos dizer assim lacunas reservadas para... para essa linha e aí eu olhava assim e falava há muito tempo atrás eu olhava assim e falava poxa, mas deixaram um... construir errado um projeto não aquela plataforma né? ou seja, seria uma plataforma do lado da outra que estava... abandonada e aí eu passo lá agora e eles já estão terminando ou seja, eram já estações de linhas de expansão já pré-planejadas para essa linha que agora já está sendo construído e terminando já então é super legal olá Raul, tudo bem? joia! Feliz ano novo aí para a galera tá? beleza? e aí, todo mundo está me assistindo aqui e estão assistindo também a posse do presidente Bolsonaro Bolsonaro pois é eu estou chegando agora no outro lado atravessei o viaduto aqui as bandeiras da China ali em vez de ter bandeira de alguma outra coisa bandeira comemorando a China e ali, atravessei por baixo aqui de uma passagem subterrânea a linha de metrô ali essa é a linha metrô nova então estou do outro lado do bairro agora e vocês vão ver claramente como num bairro a prefeitura resolveu instalar saneamento básico que não existia ou existia uma coisa muito precária que tudo isso aqui é de 10, 20 anos atrás e a prefeitura resolveu agora colocar esses dutos com mais de quase um metro de diâmetro pra a parte normal e a parte maior ela tem mais vou virar a câmera vocês vão ver eu vou começar a contar a história é... vamos lá aqui ó esse concreto acabou de ser colocado olha só esses bueiros tudo isso aqui foi feito hoje hoje então eles abriram toda todo o chão colocaram dutos gigantes aqui aterraram e colocaram então essa parte aqui começaram a fechar já aqui alguém ó olha os maldosos já tem cachorro e tem bota alguém já pisou em cima os maldosos aqui aqui já foi implantado aqui tá tudo pronto só falta vir concretar e aqui vamos lá aqui já foi feito já aterraram está tudo aterrado agora só falta voltar aqui retirar mais ou menos 15 cm e e socar pra assentar todo o aterramento e depois concretar vocês podem ver aqui ó ela liga aqui pra esse lado ó liga aqui aqui já tá pronto ó esse chão já foi concretado já aí liga aqui liga ali um x fizeram um bairro inteiro aqui ó um x ali outro x aqui então é isso pessoal isso é china aqui o governo mandou tá feito ou vai fazer e fazem mesmo não tem esse negócio de enrolação não então é bem legal fala Sidney tudo bom só postando pra vocês ó agora já é de madrugada são lojinhas de conveniências aqui 24 horas eles ficam e olha só quantas lojinhas uma aqui conveniência duas ali atrás três aqui ó e aqui tem aqueles lojinhas eu não sei como é que fala o nome dessas lojinhas vem de tudo é não é bazar é vende desde guarda chuva panela é cano mangueira tudo tudo que você possa imaginar que você precisar ele tem e essas lojinhas ficam até tarde da noite às vezes nem fecham são tudo lojinhas de bairro isso aqui é um bairro aqui ó é um bairro ó os trator ainda fazendo serviço aqui ó todo quebrando ainda o chão as bicicletas compartilhadas pessoal aí ó tudo jogado isso aqui a corrente na amarelinha a corrente já tá detonada essa outra aqui tá novinha mas tá jogada aí de qualquer jeito é uma judiação né como o pessoal não cuida das coisas é triste é muito triste isso aí a gente vê as coisas as pessoas a tristeza pessoas investem dinheiro pra usar e os usuários não sabem cuidar aproveitar e acaba detonando tudo bom tô chegando nesses prédios onde o o seu vizinho é o vizinho mesmo você abre a janela consegue 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 tocar na janela do outro são esses prédios aqui ah esse prédio esse vermelhinho e amarelinho aqui são muito próximos um do lado do outro lojinha de vender cigarros e bebidas alcoólicas ali aqui outra lojinha conveniência e aqui é uma barraquinha essa barraquinha permanente tá ela não é temporária não olha lá você escolhe os espetos escolhe a comida e a pessoa fica lá cozinhando aqui tanda de frutas aqui já é próximo ao mercado mercado de mercado de produtos frescos e aí aqui o mercadinho de frutas e o lixo né então chega no fim da noite mesmo o pessoal joga tudo aqui e aí vem a lixeira e aí vão fazendo a parte da limpeza e aí isso aqui é uma empresa de encomendas então encomendas não 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 é encomendas não ele tá abrindo uma lojinha nova a lojinha tá vendendo panelas ali ó panelas fornos tá ajeitando a lojinha é assim eles devem ter comprado um lote de produto de alguém e aí traz coloca aí e começa a vender amanhã vai começa a vender panelas aço inox a diferença é que é o seguinte teoricamente a gente quando a gente compra uma coisa legal que a gente quer a gente compra uma entre aspas né tramontina aquelas aço inox ela bem pesada bem acabada tudo aqui o acabamento é muito bom só que ele é muito fino às vezes mas o acabamento é legal então são coisinhas aqui é um mercado tipo um mercadão municipal aqui é onde vende carnes frutas verduras frango né peixes aqui aqui como agora já é mais da meia-noite então o pessoal já guardou normalmente fica até umas onze horas dez e meia mas o pessoal deixa aí só cobre aí as coisas mais importantes aqui é a ala dos peixes mercadinho municipal local aqui ó aqui tem escada escada para pessoas com dificuldades ou por exemplo escada para quem tem bicicleta tem essa corredor aqui no meio então eu vou subir com minha bicicleta aqui ó aí em vez de eu subir eu piso pela escada esse degrau e a bicicleta vem bom estou chegando aqui já próximo aonde eu moro eu passei por dentro do bairro tá pra vocês conhecer um pouquinho como que é eu moro ali do outro lado e é isso aí estou aqui ó no meio da rua eu daqui a pouco eu vou ser multado acabou de contar a última história tá pra vocês a China acabou de lançar um crédito cidadão você começa isso é pra chinês por enquanto cidadão vou contar aqui pra vocês aí eu já vou vou contar a última história aqui vamos lá deixa eu encostar a bicicleta aqui era alguém me chamando bom pessoal pra vocês ter um overview aí geral tá ali é um hotel reformado tá ali é um colégio seguinte e aí Luiz tudo bem jóia galera bom tava contando um pouquinho das histórias aqui do bom só resumindo então tive o ano novo chinês e não tive eu tive o ano novo chinês ano novo ano novo nosso ano novo 2019 a comemoração e não tive porque em Hong Kong eu estive hoje de ontem pra hoje vi os fogos artifício só que eu voltei pra China e é dia normal não tem comemoração de ano novo aqui tá então esse é o resumo desse vídeo e vim andando mostrando as coisas pra vocês vou encerrar agora falando pra vocês sobre o crédito cidadão tá vendo essas pessoas andando aqui na rua ali ou esse carro aqui parado a partir dessa semana todo e qualquer cidadão chinês legalmente registrado e tudo já informatizado ele vai receber um crédito de mil mil pontos a cada momento que ele começar a cometer qualquer tipo de erros atravessar em farol fechado buzinar porque aqui tem câmera aqui é um Big Brother o maior do mundo dizem que tem mais de 500 milhões de câmera tá então essas câmeras e as câmeras aqui não tem esse negócio de reservado não a polícia chega cata usa e solta na televisão por isso que tem esses vídeos que eu fico colocando porque é liberado aqui não tem a privacidade não mas a questão é a seguinte todo e qualquer cidadão vai receber mil pontos a partir de agora desses mil pontos você vai perdendo vai descontando descontando por cada deslize como cidadão e isso vai ter um ranking pra você ter crédito pra emprestar dinheiro comprar casa ou até mesmo pra outras coisas sociais então essa semana só que tá criando um monte de de dúvidas e problemas por quê? porque na fase de teste que foi esses meses pra trás havia havia uma propaganda colado no ônibus no outdoor de ônibus e tava uma atriz super famosa e as câmeras capturava ela no ônibus o ônibus atravessando sinal fechado pra pedestre só que ela com a rosto estampado corpo rosto estampado as câmeras captava ela colado no ônibus e começou a sinalizar que ela tava cometendo crime de atravessar a rua é é no sinal fechado né porque quando o carro tá passando o sinal do PDS tá em a vermelho e aí começou a chegar multas pra ela né avisos porque tava em fase de teste só que ela conseguiu provar que não era ela lá por quê? porque justo ela por ser famosa e atriz ela conseguia provar que ela estava em outro lugar não tava naquela cidade onde tomou as multas então foi muito engraçado e isso ajudou pra que os sistemas né de informática tudo isso aí fossem alteradas corrigindo os códigos pra evitar esse tipo de erro então ou seja tá em implantação corrigindo mas é muito engraçado então a partir de agora é saiu ontem essa nova regra de que todo cidadão vai ter um crédito de mil pontos e aí vai deduzindo deduzindo quem tiver menos pontos vai não vai conseguir viajar não vai conseguir viajar nem de trem tal ou seja o crédito dele vai cair quem tiver zerado eu acho que vai ter que ficar em casa porque se sair pra rua pode ser criticado alguma coisa assim beleza? então pessoal fica aí pra vocês um vídeo valeu então só compartilhando com vocês tá? são só informações genéricas aí beleza? até mais um bom dia aí feliz ano novo pra todo mundo bye bye até mais tchau tchau